Olá pessoal, olheu aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel. O vídeo de hoje pessoal, estou trazendo para vocês aqui um boneco, me pediu para fazer um boneco do Cameraman, aquele mesmo, vamos dizer, personagem que vem do Skibid, só que é o Cameraman, me pediu para fazer ele do modo tubinhos de papel. Então, vamos lá, eu vou começar aqui com ele, aqui com o esqueleto, né, não com ele, com o esqueleto, que eu vou montar ele, tipo montar, né, personalizar ele junto com vocês, tá, vou colar peça por peça. Então, está aqui o modo tubinhos de papel, que é esse modo aqui, ó, ó. Para quem não conhece, pessoal, esse modo de boneco, né, esse modo de boneco para vocês que querem fazer o seu personagem, né, o seu boneco desse modo aqui, na minha playlist tem vários tutoriais, incluindo esse modo aqui, é onde você pode fazer qualquer personagem que você quiser, basta você fazer o que? Personalizar da maneira que é o seu personagem, tá. Então, aqui está o Cameraman, só estou com o esqueleto dele, né, óbvio, né, já está pronto, né, já fiz, tá. Eu não deixaria para fazer, que não é tutorial, simplesmente eu vou mostrar, vou montar junto com vocês ele aqui, ó, o esqueleto que já está pronto. Aqui é a parte do corpo, dos braços, né, das pernas, como vocês estão vendo. Aqui é a cabeça dele, ó, que eu vou montar também, né, que é a câmera, né, a cabeça dele é uma câmera. Se é Cameraman, então, a cabeça dele aqui, ó, eu vou montar com vocês. Essas aqui são todas as pecinhas dele, do corpo dele, né, da roupa, né, aqui, ó, a parte do corpo é essa aqui, que é a camisa, né, vamos chamar a camisa que eu não sei nem como é que é, um blaze, né, não sei. Então, vocês vão ver, né, depois de montado é que a gente vai ver, tá. E todas as pecinhas aqui, a dos braços, todas as peças estão aqui, tá. Ó, do braço, pernas, essas aqui. Aqui é do corpo, aqui, essa parte aqui é do pescoço, ó, tá. E aqui tá a parte da, como é que chama aqui, é da gravata, né, daqui, ó. Tá. Aqui são os pés dele, né, que é o sapato, sapato preto, fiche preto. E aqui, a mão dele, que deve estar com a luva, né, que é uma cor preta, então, eu fiz já com a luva, tá. A mãozinha já apropriada já com a luva, que eu vi na imagem, tá, pessoal. Então, vamos começar a montar, vamos deixar de enrolação. Então, vamos começar aqui pelo... Pela parte do corpo, né, que é aqui, ó. Vamos colar, pra ver como é que vai ficar o cameraman, tá, do jeito que eu fiz, tá, pessoal. Então, vamos lá, ó, pegamos aqui. Vou pegar a cola. Vou colocar a cola. Pronto, colei essa parte aqui dele já, ó, da roupa dele, ó. Ó. Agora, vamos para a parte da... Vou procurar as pecinhas aqui, da parte da coxa dele, né. Da perna, né, é perna, mas é a coxa, não. É a parte da coxa. Então, vou pegar essas duas pecinhas aqui, que é da... Vou marcar aqui. Pera aí, tá, pessoal. Vamos começar pelos braços, né. Vamos começar pelos braços. Braço. Pera aí, tá, pessoal. Braço. Tô procurando aqui uma peça que eu não estou encontrando. Deixa eu ver, essa daqui não é daqui. Essa daqui é da... Isso aqui é do braço, hein. Olha aqui. Então, vamos começar aqui, ó. Pela parte do músculo, né. Parte do braço. Que é essa parte aqui, né. Tem o braço e o antebraço. Então, esse aqui é o braço. É a parte do músculo, dos braços. Ó. E vamos colar. Esse é um dos modos, tá, que você pode personalizar o seu personagem, tá. Agora, se você quiser fazer pintando, né. Fazendo detalhe no próprio corpo, né. No próprio esqueleto do boneco. Aí fica ao critério de vocês, tá, pessoal. Só que fazendo do próprio corpo do boneco a personalização do seu personagem, você terá que usar tinta guache, né. Ou tinta guache. Ou algo que você acha que é melhor, né. Pra pintar, né. Fazer a pintura da personalização, né. Da roupa que o seu boneco tiver, que o seu personagem tiver. Mas eu prefiro, no começo, quando eu comecei a fazer esse modo de boneco, pessoal. Eu fazia com... Eu personalizava no próprio corpo do boneco, no esqueleto, tá. Eu pintava com tinta guache. Mas só... Que de uns tempos pra cá... Que de alguns tempos, né. Pra cá, eu resolvi fazer assim. E eu encontrei uma maneira, né. Mais fácil, que eu acho mais fácil, né. Fazer peça por peça. Então, aqui... Vamos fazer até... Não sei por que que esse saiu mais... Pessoal. Corpo. Espera aí um pouquinho, tá, pessoal. Daqui a pouco eu volto. Pronto, pessoal. Voltei aqui. É que eu tinha perdido nenhuma das peças. Aí tive que fazer outra. Que é a parte da... Dessa parte aqui, ó. Vamos dizer canela, né. Mas primeiro vamos colocar a parte da coxa, né. Da coxa quer dizer essa parte aqui, ó. Então, vamos colar ela. Tá. Vamos colocar cola. Colar. Colocar cola aqui. E... Colar. Tá. Vamos tá ficando. Agora vamos para a parte da outra. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui é aqui. Pra não me perder. Então, vamos lá. Pegamos aqui. Colar pra trás. Pegamos a cola. Pronto. Agora a parte das canelas. Que é essa parte aqui, ó. Que nós temos, né. Todos nós temos. E colocamos cola. Colar. Colar. Cola. Vamos colar. Pronto. Ó. Ó como tá ficando aqui o cameraman. Agora vamos colocar a outra parte. Outro lado. Vamos girar. E cola. E cola. Colar. Não esqueça de deixar o like, tá, pessoal? Se estiver gostando do vídeo. Tá? Deixa o like pra que Sandra Arte com papel, né. Continue, né. Trazendo conteúdo pra você. Trazendo bonecos. Bonecos de papel, né. Bonecos e outras coisas de papel, tá? Aqui. O meu canal é Sandra Arte com papel. Aqui, ó. Agora a parte da... Do antebraço. Braço e antebraço. É isso aqui. Vamos colar também. Aqui, ó. Tá aqui pra vocês verem. Aqui. Tá aqui pra vocês verem. Corta aqui. Que ficou grande, né. Fica grande. Vai dar um cortezinho. Agora a outra parte aqui. Colar pra trás. Aqui, ó. Vamos colar. Vamos colar primeiro. Pronto. Deixa eu botar a mão. Aqui, ó. Ó como tá ficando o cameraman. Agora vamos colocar. Vamos fechar, né. A caixinha, né. Que é a câmera. Como eu fiz. Tá? Pra montar aqui, ó. Vamos montar ela. Vamos montar. Vamos montar. Pra montar. Eu vou estar utilizando essa cola. Que eu acho mais rápida. Tá? Pra fazer aqui esse fechamento aqui. Eu vou estar utilizando essa cola aqui, né. Que eu acho mais rápida. Vai ter que ter bastante cuidado com essa cola. Aqui. E vamos fechar aqui. Isso. Ó. Pronto. Como vocês estão vendo, fechei essa parte aqui. Agora vamos fechar o outro lado. Deixa eu ver se é assim. É não. É assim. Então, vamos fechar essa parte aqui primeiro. Ó. Vai ficar assim, ó. É o lado dele, né. Aqui, ó. Vai ficar assim. Agora vamos fechar aqui. Aqui. Pronto. Fechei. A cabeça dele, que é uma câmera, né. Aqui, ó. Vai ficar aqui assim, ó. Então, agora vamos pegar o pescoço. Vamos fazer o quê? Vamos ver como é que é esse aqui. Aqui, ó. Vou colar aqui. Deixa eu ver como é que é, né. Porque aqui tem a abertura. Aqui eu fiz uma abertura. Pra colocar o pescoço dele aqui, ó. Deixa eu ver se é assim. Ó. Aqui é a parte da roupa dele, né. Essa parte aqui no pescoço. Da gravata, né. Onde fica a gravata, ó. Então, eu terei que fazer assim. Então, primeiro, eu acho que eu vou colar aqui. Essa parte aqui. Aqui, ó. Onde vai ficar aqui, assim, ó. Ó. Vou colar aqui. Ó. Tá vendo como vai ficar? Acho que ficou um pouco pra cima, né. Mas agora não tem como descolar, não. Isso aqui é... É pra completar a gravata dele. Isso aqui é a parte da gravata, pessoal. Mas eu acabei colando assim. Porque essa cola é rápida. Onde... Pronto. Vou colar aqui. Assim, ó. Ó. Era pra ficar mais pra baixo, né. Mas como a cola já colou. Então, eu vou colocar a cola aqui também nessa parte aqui. De um lado e de outro. E vou encaixar aqui, ó. Ainda deixei a abertura, tá. Deixa eu descer pra baixo. Ó, como ficou. Show de bola. O cameraman. Agora vamos colocar o sapato dele preto. Eu vou colar aqui. Rapidão. Pra o vídeo também não ficar tão longo. Não é tutorial. Mas, mesmo assim, fica longo, né. Porque... Eu estou montando aqui, né. Eu personalizando o cameraman. Deixa eu... Essa cola, ó. Ela fica colando os dedos. Se você não tiver cuidado. Aqui, ó. Pega a tesoura aqui assim, ó. Depois droga assim. Pronto. Aqui já está o sapato dele. Do mesmo jeito, o outro lado. Vamos lá. Se estiver gostando do vídeo, deixa o like. Não custa nada, né, pessoal. Deixar o like aí, né. Pra você continuar vendo, né. As artes de Sandra. A arte com papel. Né. Aqui, ó. 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 O sapato dele agora. As mãos. Dele. Que ele está com a luva, né. Que é uma cor preta aqui. Que eu estou vendo. Que eu vi. Ficou muito pra dentro. Pronto. Tá bom. Pronto. Aqui. Opa, errado. Nossa. É desse lado aqui, ó. Já bem que não colou, né, pessoal. Pronto. Agora a outra é desse lado. Tá gostando? Deixa o like. Se é novo no canal. E não é inscrito, né. Se inscreva. Deixe aquele like. Compartilhe. Pra geral, né. Pra mais pessoas ver. As artes de Sandra Arte com papel, né. E compartilhe, né. E compartilhe, né. Compartilhe. Pra as pessoas verem, né, pessoal. E não esqueça também de ativar o sininho, tá. Para você ver todos os vídeos. Continuar vendo os vídeos. Toda vez que eu postar vídeo, vocês. O YouTube manda notificação para todos vocês. Que são inscritos aqui no canal de Sandra Arte com papel, tá, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado, ó. Acabei de fazer o cameraman. Montar ele junto com vocês, né. Porque o esqueleto já estava pronto. Como vocês viram. Do modo tubinho de papel. Que é esse modo aqui, ó. Articulado, ó. Ele é articulado no joelho, ó. No cotovelo, ó. A cabeça dele é uma câmera. Chamada cameraman. Esquibide, né. Vamos dizer assim, né. Então, é isso aí. Então, quem gostou. Novamente pra vocês. Se gostou, deixa o like. Se é novo no canal e não é inscrito. Se inscreva. Deixa aquele like. Compartilhe pra geral. E não esqueça de ativar o sininho. Para você ver todos os vídeos. Que Sandra Arte com papel postar. Então, é isso aí. Fica com Deus a todos. E até o próximo vídeo. Se Deus permitir. Fui. Falou.